ou aqueles que foram apontados como responsáveis, além de desobedecer a Allah, você até desobedece o seu professor. E ainda continua a se iludir que vai sair com a ilmo aqui. Só estou a tentar dizer que se você tiver um desvio no comportamento, esse desvio vai continuar até onde você vai. Não vão se enganar. Não vão se enganar, meus irmãos, prestem atenção. Não vão se enganar com muito conhecimento que vocês vão tirar daqui, com todo o Coran que vocês vão memorizar aqui, porque isso ainda não é nada. Existem pessoas com muito conhecimento e desviadas em termos de comportamento. São essas que a Allah referiu ali. Já viu o nome mais feio que a Allah usou aí. Al-Himar, burro. Existem burros com conhecimento na cabeça. Sabiam disso? Como é que você descobre que este é um burro, mas tem conhecimento? Na prática. Conhecimento é uma coisa. E o fruto do conhecimento é o comportamento. Quando você se comporta mal, você só carregou os livros como um burro carrega e não sabe o que está escrito lá. Eu peço a Allah que vocês não sejam desse grupo. Muito conhecimento, mas muito burro. Pessoas que fizeram o ensino superior. Mas mal educadas. Já tiveram aquela experiência de jovens quando faz frio lá na zona? Você vai ao rio, tira a água, leva para casa, sem a água tocar o seu corpo. Tira, com todo o cuidado, põe, transporta, vai deixar, mas não pode tocar o seu corpo. frio. É assim. Foi estudar, carregou conhecimento, foi deixar lá. Ele nunca usou. Não sejam desses. O imã Malik, rahmahullah, dizia que fui atrás do conhecimento por 20 anos. O imã Malik estudou durante 20 anos. Teve vários professores. Para ele ser indicado como imã, como mudarris, como mufti, na mesquita do profeta, sallallahu alaihi wasallam, a escolha foi de 70 alimos de renome. Não há diploma que ultrapasse essa categoria. 70, digamos, 70 reitores de universidades diferentes viram apontar você como o melhor. É fácil. O imã Malik foi aprovado por 70 alimãs de renome em Madina para ser ele a pessoa a ensinar na mesquita do profeta do profeta sallallahu alaihi wasallam. Presta atenção. 20 anos a estudar. Imagina quem foi, quem foram os seus professores para vir ser aprovado por 70 sábios. se já pode imaginar qual era o peso de mal. Malik e sabe o que que ele disse no fim? Disse, procurei o conhecimento 20 anos e fui estudar o comportamento por 2 anos no fim concluí que os 2 anos deviam ser de conhecimento e os 20 deviam ser de comportamento. Está a ver a importância de comportar-se bem? Por isso Allah diz no Coran Allah começou com um comportamento que é contar com você ganha muito conhecimento o que quer dizer que se você não implementa esses poucos hadiths que já conhece aqui mesmo à espera de encher o conhecimento para depois ir atrapalhar o Lamas que já estão lá fora você estará a testemunhar contra si tem aquele hadith a Nabi a salata a salam diz existem álimos que estarão no inferno por causa da sua intenção foi procurar o conhecimento para vir discutir fazer refutar outros álimos para vir iludir os que não têm o conhecimento e para desviar o olhar das pessoas em sua direção estudou a pessoa tem o conhecimento se calhar memorizou todo o Coran tem muitos hadiths mas voltou podre como é que se sente cada um de vocês quando vai ao hospital doente o médico faz o que faz trata e diz está livre pode ir para casa chega em casa continua doente começa a pensar o que é não me tratou aquele acho que não sabe nada é assim que vocês fazem entender as pessoas quando vão estudar e voltam comportam-se mal e dizem lá no Hamza não se ensina nada afinal não é Hamza este veio o Hamza com um bicho lá dentro e o ilmo que ele recebeu não conseguiu matar aquele bicho que bicho é esse qual é a doença que 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 mata os remédios hoje em dia quando você era HIV não você toma tudo então prestem atenção meus irmãos com a intenção com que vocês vieram aqui e o ilmo que vocês estão a receber aqui o ilmo começa a se praticar onde você aprende se você já colocou metas tipo deixa lá fazer isso e depois vamos embora o que me interessa é o ilmo começa daqui usando esses que você acha que são pequenos atenção no há hadif pequeno assim como no há aia no há sura pequena o que existe no coran são suras longas e curtas pequenas no há está claro sabem porque que não há pequenas é que o mesmo que trouxe suratul bakara é o mesmo que trouxe surat al-kawthar a velocidade foi a mesma de brilho quando ele dizia não é que al-kawthar vem pouco pouco não a velocidade era a mesma de suratul bakara então não tem nada pequeno ali do mesmo jeito no há hadif pequeno simples não tem nada pequeno bilhá e o mesmo que ele escreve um hadif você que pequeno este hadif no é um um até que o hadif espero que seja completamente Não faz parte dos musulmanos quem não respeita os mais velhos e quem não tem pena dos mais novos. Aqui na madrassa quem é mais velho? Me digam. Não é entre alunos. Eu disse quem é mais velho aqui na madrassa? Exatamente. Eu não estou a falar de velho em termos de idade. Estou a falar de categoria. De idade talvez é o Chechamino Dino e os outros. Ele nem está aqui. Quem é o mais velho? Os vossos professores. Por mais que você seja alto e ele baixinho, ele é mais velho. Está a passar agora, porém ele já passou há anos. Então você não tem medo de sair do islam sem se aperceber. O profeta diz aí. La isamina não faz parte de nós musulmanos, aquele que não respeita os mais velhos. eu estou a dizer que o mais velho aqui não tem a ver só com idade. A categoria. Quem tem cinco deusos só? Quem? Cinco só? Cinco. Diz-me lá, mano, o que é que você está a ver quando pensa em trinta deusos? Sua cabeça diz o que é? Não é fácil, né? Ok. Quem tem vinte e cinco? Vinte? Vinte e cinco? Vinte e quinze quem? Quantos tem? Quinze. Que tal para trinta? É. Não é fácil, né? Tudo bem. O que é que isso ensina a você? Respeitar o que já é hafida'ano. Saber que este homem viu coisas para chegar a aquele nível. Quando você tenta fazer uma coisa que está a ser difícil, é para respeitar os que já fizeram. Você pensa que ele estava a sonhar, acordou, hafida. Teve noites perdidas. Dispensou vontades. É assim, para a gente reconhecer o valor do outro, é só tentar fazer o que ele já fez. Por isso, muitos só falam, não sabe nada, sobe aqui, diz alguma coisa para provar. Sou bem, está em mim, para aí. Sozinho até a treinar. Imaginar que tem pessoas aqui, fala, vai dizer algo de jeito. Mano, há quanto tempo você está aqui? Há seis anos. Gostaria de voltar. Você é de onde? É de Chimó. Ok, de Gondola. O chão. Há seis anos. Mano, podemos ir amanhã na ampula? Eu vou amanhã. mas não gostaria. Nael já percebeu o que eu estava a dizer. É que se esse volta lá sem nada, não tem espaço. Nós não vamos deixar se preparar daqui. É melhor voltar lá cheio mesmo. Então, jovens, vamos lá fazer o seguinte. Eu tenho pouco tempo em xá-la. Crie condições para você sair com um conhecimento benéfico. Atenção. Você pode ter pouco conhecimento se você temer a Allah, se você obedecer, se você cumprir com essas coisas que está a dizer. Allah abençoa o seu conhecimento e quando Allah abençoa uma coisa deixa de ser pouca. nada é pouco quando é abençoado. E onde é que você encontra a baraca? Abenção. Primeiro, eliminar esse bicho aí de você dizer quero ser o melhor porque você não será. Está? O que você deve fazer é procurar melhorar a cada dia. Não ser o melhor. Você não será o melhor. Se a sua preocupação for de ser o melhor, você já está se a desviar. Porque sempre vai encontrar o melhor acima de você e para ser melhor e para ser melhor que ele você acaba fazendo coisas que o dinheiro não permite. Ou tem que difamar, falar mal dele, tem que exibir, você não sabe nada, já está fora. Não procurem ser os melhores, procurem melhorar a cada dia. Este é um princípio para quem procura o conhecimento. Vocês estão a estudar para depois da formação ir ensinar outras pessoas. Significa que estão a ser preparados para contribuir no trabalho do profeta a Muhammad Ali Salah. Não para ser o melhor já existir, Romano. Vocês conhecem quem são os melhores? Querem ser melhor? Arranja lá espaço naquele ayah onde Allah disse radiyallahu anhum a radu se você conseguir espaço ali, então você é o melhor. Quem são esses? Os sahabas. Allah está satisfeito com eles e eles estão satisfeitos com o que fazer agora? Contribuir. continuar a fazer o que eles fizeram. Independentemente se você será apontado como melhor ou não, isso não interessa. Esse bicho aí estraga o ilmo de muita gente que estudou muito para ser o melhor. Em relação a quem? Em relação a quem? A quem não foi estudar? Está a escrever na água. A quem estudou antes de você? Está a escrever no espaço. Você não está a fazer nada. Quero ser melhor em relação a quem? Seja melhor em relação a você mesmo. Tipo, ontem não sabia, hoje já sei, amanhã quero aprender. Acabou. Irmãos, já falei de alguma coisa que vocês não sabem aqui? acho que não. Se você não sabe, aquele sabe. O que aquele não sabe, este sabe. O que eu estou a fazer agora? Eu estou a fazer três coisas no meio de vocês. Estou a ensinar pela primeira vez quem não sabe o que eu disse. Estou a fortificar aquele que já sabe. Estou a lembrar a quem havia esquecido. Só. Não estou aqui porque sou o melhor, não. Olha, se eu fosse melhor vinha sozinho aqui, mas fui acompanhado. Elimina isso. Eu sei que vocês são jovens e olha, a juventude é a fase mais complicada da vida. A vida tem fases, não é? Tem a infância, depois a adolescência, junta-se com a juventude, maturidade um pouco depois, velhice, essas coisas todas. A fase mais complicada é a juventude. E eu estou a falar com a juventude agora. Mano, se você escorregar nessa fase, é para sempre. Se você se orientar nesta fase, Inshallah, é para sempre. Allah chamou esta fase do quê? Cua. Sofa, ela é de uma palavra. Quem me lembra este versículo? Minnda afim, depois? Hein? É para ler todo versículo, sim? الذي خalقاكم min ضعف قوة é ضعف والش fraqueza, força, fraqueza. A força está no meio de duas fraquezas. A fraqueza da infantilidade, da infância, a força da adolescência, da juventude, e de novo a fraqueza da velhice. você já foi frago, agora está forte, espera mais uma fraqueza. Se falha aqui, falhou. Brinca aqui, brincou. Mal. E olha, essa fase aí, nunca se recupera. Nunca. O que que vocês acham que eu sou fisicamente? Me digam agora. fisicamente, isso é o quê? Fala à vontade, não há ofensa, fala. Forte. É o que vocês pensam. Eu já fui forte. Fraco. Você sofre divisão ou o quê? Eu sou fraco. Estou no meio entre fraqueza entre fraqueza e e chama-se o quê? Esse meio. Vai que não vai. O que eu quero dizer com essa pergunta aí é se você acha que eu sou mais velho que você e ainda me vê forte, pensa em você mesmo. Como chegar a esta minha idade aqui? Lá dentro só não tenho alguns dentes. Aqui ainda não perdi. Entendeu? se brincar mal você a esta idade vai chegar sem dentes aqui. E a primeira dificuldade que vai ter é do sininho suado. Ficou rápido, já não consegue recitar o Koran bem, porque brincou mal. Está vendo a importância de não brincar mal? Proteger o seu organismo, porque o Koran não vai sem saúde. O Koran não vai sem saúde. Você acha que um asmático vai ler bem surato Shams? Shams Waduha Asmático não consegue já tem problema. O corpo já não responde. Sabe por quê? Você andou a fumar ali de qualquer maneira, o fumo sentou lá e quando o fumo entra lá não sai de qualquer maneira. Cuidar dessa saúde aí. Eu sei que vocês estão no regime de lar, eu sei como é que aluno fica quando come muito, eu sei. Vocês comem pouco ou muito? Até já estão a preocupar os patrocinadores comem muito. A tendência é de comer muito, está? Não é problema nenhum. Comer muito quando você pode. Mas comer muito quando seu organismo não aguenta é um problema sério. É para fazer moragem aqui, você já despachou três pratos lá. Como é que vai ler? A barriga primeiro começa antes da voz. você acha que comeu muito? Você está a prejudicar o seu aprendizado? Estou a dar exemplos do vosso regime. Desculpem se eu estiver a criar um pouco de risos assim, mas quero chamar atenção. Cuidar da sua saúde. O imã Otobari, um grande Mufassir, chegou aos 90 anos saudável, que as pessoas perguntavam a ele, imã, qual é o segredo desta saúde nesta idade? Ele disse nós, cuidamos da nossa saúde, saúde física e moral quando éramos jovens e Allah protegeu a saúde quando envelhecemos. Ou seja, evitamos cometer pecados na juventude e o resultado é este, continuamos saudáveis na velhice. Tentem usar esse vosso tempo em coisas boas. E esse é um jihad, eu falei, para jovem manter-se na linha, precisa de muita coragem, principalmente na nossa sociedade em que os jovens já estão danificados. É muita coisa lá fora. São drogas, é álcool, são vícios morais que você acha que não estão a corroer a sua saúde, mas já estão a destruir por dentro. para falar de o que? Para falar do que? Zina. Mano, você matricular naquela escola de Zina, pode tirar todo o Coran, que não vai chegar com ele completo. Em vez de cantar o Coran, aqui todo momento você canta músicas que nem percebe o que estão a dizer. e a música não se dá com o Coran. Sempre que você canta ou presta atenção na música, um versículo está indo embora sem precisar perceber. Na hora você não sabe, mas há uma sura que sofreu rotura. No momento de recitar, fica de recitar. Mas como eu memorizei bem esta sura, fiz murádia, apresentei e tudo. Na semana passada você não cantou. O Aya foi com a música. Até que volta você precisa esquecer aquela música. Então voltamos para o Hadith do princípio. Inna Allaha Azza Wajalla La Ya Ajab La Ya Ajab Mina Shab La Isat Lahu Subwa. Allah admira o jovem que não sofre de desvio comportamental. Allah gosta de jovens sem vícios. Outro vício está nas vossas mãos. Qual é? Qual é? Telefone. Mas é o telefone? Ou o conteúdo do telefone? Vamos lá abrir o vosso TikTok e ver o que é que tem. O vosso TikTok tem o que? Esse olho que você vai usar para ver as letras do Coran é o mesmo que você usou a ver a nádega daquela moça dançar mano procurar nada de fugir. Mas é possível no mundo que estamos hoje não ver essas coisas? É possível sim. Quem abre o olho? Não é você? Você vai cruzar com essas coisas. Sua obrigação é isto não. Isto não. Isto não. Não é assim que o telefone faz, não? Isto não. Isto não. entra uma coisa benéfica, escuta, assiste, passa de vir. O dunia é como mercado. Cada um vende o que quer vender, cada um compra o que quer comprar. Quando você vai comprar jubó e passa por uma banca de saias, você para ali? Se parar significa alguém? Talvez é um gay. Eu vou comprar jubó. As pessoas estão a vender, cada um vende o que vende. passo por saias, estou a passar, passo, 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 jubó, paro. Eu não estou a dizer para não usar o telefone, o que eu quero é que você faça o seguinte, assim, se parar, eu já sei que tem algo benéfico ali. por isso Allah diz, eu acolho a menina agudu min abu suarim yafadu furujahum. E agudu min abu suarim significa baixar em um olhar de vez? Não. Você está a andar normalmente, cruza com uma moça semi nu, agora aplica o versículo, agudu min abu suarim. Ela vai passar, continua, se vem outra, até que você encontra uma pessoa que está bem vestida, continua, continua. é assim, mas estou a dizer para o aluno usar telefone, mas eu espero que os telefones não sejam a razão da vossa destruição. Olha, com o telefone você pode entrar no diana, com o telefone, mas também pode desviar para o inferno. E tratando-se de alunos, estudantes como vocês, esquece lá isso, mano, você está crescendo inshallah, há de chegar o tempo em que você vai ter esposa, entendeu? Não há pressa, porque aqui a velocidade sempre dá nisso. Houve um acidente de viação, vai para o local, veja o carro como está, gostado de saber a que velocidade vinha, não é preciso ser perito ou polícia, veja como está. Um carro que anda a 20 e 40 não se quebra todo ele quando acidenta, não. Não é possível, a não ser que veio um a 120 e bateu. Mas está a 40, depois desvia, bate qualquer coisa aí, parede ou um pilar, não vai se amulgar de uma maneira que seria de um carro a 120. 120. Essa velocidade que os jovens têm de querer experimentar cada coisa é muito perigosa. Agora está a estudar, ocupe-se a estudar. Se você não estuda, então aprenda algum ofício, use a juventude para coisas que vão beneficiar a si e os outros depois. temos muitos exemplos a partir dos sorrabas, mas voltemos para o nosso tempo. Não vou falar de mim, mas eu vou dizer, vou dar um exemplo. Se fossem sorumáticos, seriam o que são hoje? Me digam, se na juventude fossem sorumáticos, o que seriam hoje? Se calhar já teriam morrido também. por isso eu disse, use esta fase de força, porque está aí a vir a segunda fraqueza. A primeira já. Se eu pedir você para levantar, não há de levar nem cinco segundos. É, não é? Mas agora os velhotes sabem o que fazem. Primeiro preparam os pés lá embaixo. Depois experimentam o joelho se vai dar. Depois seguram aqui. E ao levantar, em silêncio não é possível. Não acontece isso? E você pensa que vai escapar daquilo? É assim que você pensa? Aproveita agora. não encha a sua cabeça com coisas que não dão para nada. Encha conhecimento aí você não vai se arrepender. Seja acadêmico, estou a falar do ensino secular, seja, aprenda em cháula. Sabe, há uma geração que está por vir aí. Assim como vocês não existiam, estavam os vossos pais naquele tempo. Não sabiam que vocês existiriam. Está vindo uma geração aí à espera de vocês. Você sabe que alguém está aí ainda não tem dente, vai chamar você de molana. Sabia disso? Incha'Allah. Agora você quer perder o tempo para os que ainda não nasceram chamar você de ladrão, chamar você de inválido. O papel do ser humano aqui no Dunia é ser benéfico para si e para os outros. Nadir sallallahu alaihi sallam disse A melhor pessoa é aquela que beneficia outras pessoas. Você não pode... Olha, prepare-se para não ser piolho aqui, para não ser parasita. prepare-se para ser benéfico. As pessoas olham para você e esperam um bem que vem de você. Entendeu? Qual é a esperança da pessoa doente quando olha para o médico que ele vai tratar? A minha? Situação. Não é isso? Agora já imaginou você está aqui no Dunia todos que olham para você não esperam nada de você. você é um... Como é que chama aquele N na condução? Ponto morto. É um neutro. Você tem que olhar para a pessoa e esperar algo daquela pessoa. É assim como se não deve ser. não serão todas as pessoas mas de um certo grupinho aí tem que ter a proveito de você. Eu não me vejo a dar uma palestra em Macca ali na Caba. Não me vejo. Não é meu nível. mas estou aqui convosco. Não estou? Então não é para você estudar a pensar que vai ser imamo da Takua ou de sei lá de onde. Lá onde você vai encontrar um grupinho assim. Seja denéfico para aqueles. Vamos para a terceira fase e final. Inshallah. O que você entende com essa frase? A Nabi disse Esta frase aqui é um tesouro dos tesouros do Jannah. Mas o que você aprende com esta frase? A partir da tradução. Não há poder nem força maiores senão é Allah. Então coloque-se neste doá nesta prece aqui. Sempre que você quiser fazer alguma coisa aprender alguma coisa coloque o se você usar a partir de já esta frase aqui vai ajudar a alcançar o que eu falei de princípio. Chegando lá na comunidade existem aqueles que não querem estudar nem tem vontade de estudar mas estão prontas a elogiar. formou-se estudou estava grandalho e e e vocês veem mim se acham que eu estudei foi por força e poder de Allah prepare-se para não se deixar levar com elogios a pessoas que fazem apodrecer as outras através do elogio não se deixe levar com elogios você não estudou para isso ser elogiado se alguém elogia eu com ele porque tudo que você faz para Allah sempre tem um bônus no dunia tem um bônus no dunia mas não se atrapalhe com esse bônus porque você ainda não recebeu o salário isso é um bônus do sair daqui já fez o hifzi já tem uma bagagem de ilmo chega lá encontra doentes que a vida é só elogiar e você também passa a adoecer seja o médico que trata as pessoas mas que não adoece como as pessoas chega o ramadano quem vai dirigir o tarawai e depois pergunta como foi você duvida de si mesmo você dirigiu o tarawai acabou o ramadano depois chama aquele seu grupinho de patetas ali como foi porque são palhaços como foi é masha allah masha allah masha allah não seja doente dessa classe se fez curso de ilmo dá um muhadra um baian um khutbali ou chama a pessoa que tal o khutbal foi nasce bateu bateu aqui você está a dizer que lá não fui aprender nada saí doente e voltei doente e vou causar mais doenças o que significa isso preste atenção com sua intenção seja sincero para com allah e não confunda sinceridade com seriedade seriedade é uma coisa sinceridade é a sinceridade fica onde aqui a seriedade aqui não brinca com allah o inferno é perigoso sério mas o que está aqui as pessoas confundem muito sinceridade é uma coisa a seriedade é outra coisa assim que eu estou a falar chega um tempo a gente rir não é sincero não pode dizer que não é sério porque eu não estou zangado mas sinceridade não mexa porque quem sabe da sinceridade é Allah depois você cuidem da vossa sinceridade façam tudo para agradar Allah subhanahu at'ala se alguém gostar alhamdulillah se não gostar alhamdulillah awwala no akhiran e continua se você não for sincero você vai funcionar que num ponteiro de relógio a pilha está bem não está bem para alguém está elogiado uma semana não houve elogios estou sem vontade de baian nada estou baixo chupar os glóis de amigas Allah morreu essa pergunta é chata até assusta Allah morreu então se você faz para Allah e Allah não morre não tem como parar sabe que existiram profetas que falaram a vida toda nem uma pessoa seguiu a eles nem uma mas não pararam de falar porque trabalhavam para Allah pelo menos eu tenho companheiros aqui há profetas que passaram a vida toda a pregar a palavra de Deus não tiveram sequer um seguidor e Allah vai recompensar porque já fez já fizeram chegar a sinceridade está aí se você veio estudar para contribuir na propagação do islam mano você não vai escolher cidade é campo as condições são boas aqui não tem nenhuma condição boa a condição boa está onde no jana para cá pessoas estudam mandaram lá para como é isso gondola agora se você veio de gondola esperava voltar para onde então vocês atenção se não depois da formação se não forem escolhidos para ficar aqui no Maputo voltar para casa por favor porque existem aqueles excelentes são selecionados não você fica em mão da misté fulanga tudo bem estudou voltar para casa ou para um outro lugar ensinar pessoas morreu muitos sarraba espalharam pelo mundo os que ficaram em madina são aqueles que disse não vocês ficam aqui eu percebi de pessoas como vocês a maior parte deles foram para atenção são lá vai vos testar depois desta formação podem ter certeza eu não vou dizer inshallah porque isso já estava comprovado lá vai vos testar depois daqui vão ser testados cada um do seu jeito chegou lá não está a ver o way de taco deixa de fazer down abandona a mesquita o único ráfido da região abandonou a mesquita há pessoas que estudam e vão ganhar pela intenção por estudar e não por pregar porque Allah vai existir a vida de pessoas antes de fazer o que queriam fazer você pode sair daqui depois da formação chega em casa morre por isso eu disse começa a praticar daqui Allah vai recompensar pela prática daqui não espera voltar para casa eu tenho colegas que foram estudar voltaram nem um ano fizeram morreram é triste mas eu vou ter que dizer isso está no coran dentre vocês existem os que vão morrer jovens então faça agora aqui alguns nem todos a partir de mim se eu falo alguns a olhar para alguém pensa que é esse mesmo que eu estou a olhar mas alguns vão morrer jovens não estou a desejar a morte para vocês é Allah que falou alguns vão morrer jovens Allah vai recompensar por aquilo que você começou a fazer aqui comece a ensinar daqui como tem um colega fraco senta com ele mano isto é assim não é assim isto é assim eu também passei por aí começa daqui quem garante que você vai chegar lá e começar a ensinar depois ultimamente temos pessoas que não sabem nada e querem nos fazer entender que sabem você quer ensinar ou não quer comece a praticar daqui repito comece a praticar daqui fazer revisão com quem está no nível baixo ensinar procurar os que adiantaram aprenda com eles isso dizer foi meu colega no Hamza não quer dizer somos do mesmo nível atenção isso colega colega depois nós começamos a pensar que eram do mesmo nível comece a perguntar daqui olha você já está neste nível eu tenho problema de pronunciar desta palavra lê lá quero ver treina com esse às vezes nem dá para incomodar o Maulana ali você deixa um colega que domina a área vai incomodar o Maulana o Maulana tem um tempo para ensinar a vocês os sohabas faziam assim às vezes nem tudo perguntavam a Nabi porque ele também já havia traçado uma linha os sohabas que viviam em Madina não faziam perguntas a Nabi se não em assuntos muito sérios eles aproveitavam a presença de alguém que não é da cidade vai lá perguntar coisa X porque o profeta sabia que este é novo tem que aprender mas ele estava ali todo mundo a ouvir a viver com o profeta então há vezes que não é para incomodar o Maulana você vê que este já adiantou mano puxa-me lá um pouco e você que está adiantado quando alguém pede socorro é para socorrer eu também estou a estudar ainda como assim eu acho que já falei muito é uma questão a falar eu que vejo que falei muito mas como não tudo bem é assim mesmo a Nabi as vezes dizia quando eu vos deixar me deixem como vocês deixa-me quando eu vos deixar então eu penso que me deixem porque eu já vos deixei está jazá como la khairan que allahu subhanahu wa ta'ala coloque benefício em tudo que falamos e o que ouvimos e que teremos proveito nesta dunya no akhira jazá kum allahu khairan assalam allahu assalam ala nabiyna muhammad alhamdulillahi rabbil alamin só esses dois por favor o que que é ah quer lembrar você também aquele escreveu é a mesma coisa tem um tpc aqui espero que vocês tirem proveito disso se puderem façam esforço para imitar o imam ahmad ibn hamd rahimahullah ele dizia todo hadith que eu aprendi já implementei excepto um hadith não consegui implementar que hadith foi esse é que ele estudou um hadith que dizia que anabiy sallallahu alayhi wassalam fez tawaf montado subiu no cavalo e fez tawaf ele não conseguiu fazer isso é o único hadith que o imam ahmad não implementou tawaf de cavalo ele não conseguiu porque não falou talvez não tinha cavalo talvez a enchente ali na caba não permitia a pessoa vir de cavalo é o único hadith que ele diz que não implementou tudo que você ouve dizer rawahu ahmad fi musnadihi ele já fez pelo menos uma vez é assim que um toalib ele deve fazer fazer esforço de fazer aquilo que o profeta alayhi sallallahu fez desde que não seja algo especial dele porque há coisas que você não pode imitar nabi alayhi sallallahu sallallahu está sim há coisas que ele proibiu ele fazia mas proibiu as shahabas como por exemplo jejum interligado não pode fazer dois dias de jejum sem quebrar mas ele fazia isso há coisas que parecem sunnah não são sunnah não você pode se comportar como viu que o profeta se comportava mas coisas naturais dele não tente imitar porque é coisa natural dele como é que a nabi alayhi sallallahu sallallahu andava vocês sabem como é que andava meio inclinado o peso mais pra frente andar assim parecia que está numa descida é assim que ele andava não tente fazer isso é coisa natural dele eu disse que ele andar sunnah depois vou fazer é coisa natural dele mas se for algo que não está ligado exatamente a ele você pode imitar a nabi alayhi sallallahu normalmente o seu não tinha zip tinha o que botões mas ele não fechava até aqui sempre fazia algo assim e via isso aqui se você puder fazer isso faça como sunnah mas não imitar como ele andava em termos de posição pode imitar o que a calma que ele tinha a moderação que ele tinha ao andar estou a tentar explicar o que o imam ahmad fez se vocês puderem façam isso e que allah ajude a todos nós jazakum allahu khairan assalam allahu assalam ala nabiyy na muhammad alhamdulillahi rabbil alam se maulana lá permitir sim por cinco minutos eles querem perguntar alguma coisa mas prepare-se para um não porque eu não sei tudo sim sim tem um mais ou menos umas duas perguntas ai duas você sozinho polígamo em perguntas sim uma é sobre os vícios exato o chefe disse que temos que nos abster dos vícios dos vícios eu acredito que estamos no seio de pessoas que eu considero assalam de lillá muito piedosas porque não vejo ninguém a tomar a dizer essas coisas todas mas nós sabemos que naturalmente temos desejos sexuais inclinações exato humanos então é daí que nós estamos inclinados de um povo sinta-se livre fale à vontade não tenha esses travões de acelerar temos essa inclinação temos essa queda nas mulheres exato não digo que cometemos crises não essas coisas mas é natural ser humano claro eu acho que é a única coisa que nós podemos cair então como nos abster a isso será que um casamento para estudantes é algo guiável porque somos estudantes temos nossas dificuldades não temos o que dar exato percebeu eu tenho duas coisas a dizer sobre isso primeiro os desejos do ser humano já estão enraizados dentro dele mesmo o que Allah diz é controlar controlar significa este desejo me leva ao pecado você não vai parar a única pessoa que não tinha essas inclinações é Nabi Yahya ela diz é a pessoa que não tem essas inclinações naturais tipo Nabi Yahya olhava para a mulher é como se estivesse a olhar para o homem perceberam não 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 rassuram mas o resto tinha só que os bem sucedidos foram aqueles que criaram limites olha se você alimenta o vício de olhar para a mulher primeiro está a estudar não tem como você continua a olhar é para chegar onde é para cruzar um dia com uma que não pede nada já que você não tem nada acaba caindo então cria barreira ainda é cedo não estou preparado estudante pode casar mas atenção tem aquele hadith ali quem evita ou quem casa para evitar usinar Allah vai lhe ajudar mas tem uma condição aí não basta intenção tem uma condição aí tem que ter muita feita porque assim que casar ela começa a pedir a coisa X sabe que eu sou estudante mesmo assim faz alguma coisa paciência o aconselhável é ter paciência agora quando estuda depois tem um emprego aí não é suficiente então faz não posso fazer nada com um pouco Allah vai dar baraka aí é mais seguro decidiu confiou em Allah juntar as duas quatro o professor disse precisa de muita fé vocês não vão pegar os hadiths e só começar a implementar sem perceber contextualizar a situação muito bom esse desejo vocês vão ter olha e não acaba não ser que a máquina morra não acaba esse desejo até a máquina morre você fica com o coração a querer não tem a ver só com os jovens por isso eu dizia ontem que evitar zinar é coisa que você deve fazer solteiro casado você não pensa porque casou a pessoa não tem tendência a zinar não você pode ter até quatro mulheres se for bandido continua a fazer zinar é sua obrigação dar limites aos seus desejos não estou a falar só com estudantes mas de uma forma especial eu falei isso para vocês vocês estão no jihad dar prioridade agora a estudar mano se é beleza das moças estão a vir aí mais bonitas inshallah essas deixem para nós que já crescemos inshallah não há pressa olha eu vou vos contar uma pequena coisa quando eu tinha a vossa idade mais ou menos eu agora tenho quarenta e sete anos alhamdulillah se Allah abençoar mais uns quarenta oh estou na boca não sei quantos faltam na vossa idade eu já tinha o desenho da mulher que eu gostaria de ter andava com um desenho a mulher vai ser assim vai ser assim veja que nem encontrei esse desenho não existe então é normal você pensar bichos e lagartos e em frente encontra o que? outra coisa então é só dizer mano é cedo esse desenhador lá dizer a ele que é cedo cedo inshallah na prática você vai encontrar tudo bem eu acho que já tentei responder a outra assim não tinha essas inclinações por natureza não não teve essa chance porque ele foi morto jovem ainda ele foi morto naquela fase de perseguição morreu assim ele não vivia assim na aldeia com as pessoas vinha para a cidade só visitar os pais fazer daua vivia no mato era muito isolado ficava muito tempo no mato comia de frutas silvestres essas coisas todas não tinha uma convivência normal como tal com pessoas ele vinha só fazer daua pronto por isso não tinha essas limitações de não posso dizer isto se ele não tinha relações com ninguém vinha ali isto é haram 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 Allah permitiu aquilo pois passa o tempo isto é errado errado por isso os políticos naquele tempo começam a dizer está metendo muita água aqui cabem lá com ele e foi morto então não é para tentar não vão ser mais controlar os vossos desejos eu não era você o resto fica para uma outra oportunidade eu devo agradecer a vossa presença aqui depois do convite que recebi e dizer que tenho um pedido para vocês posso fazer estou a pedir para vocês fazerem doar para todos os vossos olamás todos os pregadores que vocês conhecem e os que vocês não conhecem mas primeiro comecem comigo não é um não é assim um dois um dois fazer muito doar para nós que fazemos tentamos fazer esse trabalho estamos rodeados de muita fitna é muita coisa que vocês não sabem que está atrás de nós então façam muito doar para os vossos olamás e peçam a lá para colocar em vossos corações o amor pelos álimos não sejam daqueles que saem daqui e marcam álimo fulano não presta aquele todo álimo presta só que tem uma parte humana que você também tem não somos perfeitos quando você vê se fujura é só descontar somos pessoas que a tendência é melhorar cada dia baraka baraka allahu fechou majazakum khairan sallallahu sallam ala nabina muhammad alhamdulillahi rabbil alameen assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh baraka baraka atrasou já as próximas não, não não precisa aqui já tem espaço para fazer as próximas as próximas as próximas as próximas